Minha vó ficou careca e teve que fazer um implante, o que vocês querem ver? Minha vó ficou careca e teve que fazer um implante, o que vocês querem ver? A iguais primeiramente é a maior satisfação, tá contigo hoje, presente, improvisação Mas tá ligado meu mano, eu já prossigo, já que cê é batalha de sangue, arranca o teu sangue que tu é inimigo Só progresso, já você deseja ter sucesso, rimava num poço e hoje em dia tô imerso Em meio a toda essa multidão, o que vale a pena pra mim olhar no olho e fazer improvisação É isso mesmo, a rima é clara, eu tava no fundo do poço e fiz um fim de caçamara E ela ficou puta e eu já conto, e ela ficou puta que eu tava bem maimão Também passei por lá, quem diria, deixei um filho nela, hoje em dia ela tem um rei na barriga Sério truta, quando eu tô rimando, sério vai passando, mas cê que tá frulejando Ai, se liga meu mano, cê é uma anta, de que adianta o fruto tá na barriga, se no topo tá a tampa Mas se liga meu irmão, eu vou falando assim cê é bobo, tá a tampa e vai na cabeça o tijolo Na cabeça o tijolo, mas aqui eu tô no momento, como assim tijolo se você não traz conhecimento É por isso truta que pra mim você é um estoco, e hoje o melinho só deixa o reboco Reboco, mas vem comigo que esse é o papo reto, deixa o reboco que eu venho com os fatos que é com o cresto Mas tu é fraco, se liga ficar na sobra, eu sou o pedreiro, tá nem o mestre da obra Como assim? Se é que cê não vai aglomerar, a muralha da China hoje é que gosta de derrubar E é por isso truta que aqui você é um mundão, não vai dar pro ser quando eu passar com o caminhão Tá batalhando o galo e ninguém perdeu essa grande, o que cês querem ver? Céu! É melinho, meu amor, pois você não tem o papo, rima sem fundamento, pensei que era o Bolsonaro Era o caralho quando eu tô rimando, sério, não tem anúncio, mas você é mais chato que aquele discurso Discurso, mano, tá ligado, cê é fraco, agora eu vou chegando, seu espírito é um papo Eu não sou o Bolsonaro, eu sou o arrombado, você aqui é o Bolsonaro, que vem com o discurso errado Eu não sou o Bolsonaro, mas um dia eu viro presidente, quando eu virar vai ser magoia eleguizada pra toda gente Sério, cuzão, essa é a fita, vai ser um verdinho, os moleque fazem rima Mas tá ligado que aqui eu tenho dom, além do verdinho vai ter pobre com casa boa e carro bosta Então vem comigo, não falta na geladeira Ai, calmo, acho que deu pra entender, também vai ter educação pros menores, não sei, igual você Ei, ei, eu toquei a fita, vou ser um otário, hoje o regime é aberto, cê fica fechado Fica fechado, meu mano, que ironia, se eles fossem igual eu tava bom, que pensava na minoria Mas cê é fraco, gruta, te falta a enfatia, te falta mais conhecimento de hit e poesia Minoria, para com o papo de cuzão, isso daqui é multidão, pra mim virou um milhão Cê não sabe caralho quando eu faço essa fita, manda na rima que você não identifica Um milhão, tá ligado, esse é o free, pra mim também parece um milhão Quando tem grito, mas é 4 MC, se aqui cê entende chapa, aqui, esse é o imundo Eu faço silêncio, quando eu rimo, eu faço um mundo Acha que o Merlin foi mais criativo no segundo round e faz barulhão Eita, mas calma aí gente